Na luta co-principal do UFC Ralei, que terminou agora há pouco na Carolina do Norte, o brasileiro Rafael dos Anjos, ex-campeão dos leves, foi derrotado até com certa facilidade por Michael Chiesa, foi decisão unânime. E a primeira coisa que salta aos olhos sempre que dos Anjos luta com 77kg é a diferença de tamanho dele para o rival. Por mais que Chiesa tenha vindo do peso leve, eles pareciam de categorias diferentes dentro do octógono. Os Anjos é possivelmente o mais baixo e um dos mais curtos dessa faixa de peso. Então contra virtualmente qualquer um, ele não pode esperar, ele tem que partir para cima, encurtar a distância, coisa que ele não era exatamente obrigado a fazer com 70kg. E aí você pode até pensar, mas Renato, Daniel Cormier é baixo e curto até para o meio pesado, o que dirá para o peso pesado, e a mesma coisa em relação ao Henry Cerrudo no peso galo. Sim, mas é aí que reside a grande diferença, os dois são wrestlers olímpicos e avançam para trocar sem absolutamente nenhuma preocupação de que vão ser botados para baixo ou mantidos no solo. E dos Anjos não tem esse luxo, as derrotas para o Usman, para o Covington, para o Habib e agora para o Chiesa, explicitam que o seu ponto fraco é exatamente a defesa de quedas. Contando com os números dessa derrota para o Chiesa, dos Anjos foi quedado um total de 34 vezes nas últimas 5 lutas. Mesmo sabendo que o nível dos adversários é alto, não é pouco. O Chiesa, para mim, aliás, nem teve uma atuação brilhante. Ele se limitou a ser um bully do ponto de vista físico e encaixar as quedas exatamente no momento, no timing certo, que o dos Anjos partia para tentar golpeá-lo. No primeiro round, o Chiesa chegou nas costas do brasileiro até com certa facilidade. Ele entrou em queda, dos Anjos para sair dela, acabou dando as costas, que era exatamente o que o Chiesa queria. E ameaçou um momento ali, passou com a cana no braço de baixo do queixo, fiquei preocupado que, de repente, dos Anjos fosse ser finalizado pela primeira vez na carreira. Mas no primeiro round, tudo que o dos Anjos conectou em pé machucou, foram alguns chutes baixos e golpes pesados na linha de cintura. Então, dava a impressão que era só defender a queda e partir para o abraço. Mas, infelizmente, não. Mesmo com o Chiesa diminuindo o ritmo no segundo round, porque ele fez muita força no primeiro, parecia ali até meio mole, meio displicente. O problema foi que o Rafael também sentiu o ritmo. E essa, para mim, foi a maior decepção hoje. Logo, ele sempre muito bem condicionado. Ex-campeão, já fez lutas de cinco rounds várias vezes. Sempre vendeu muito caro as derrotas, tentou pelo menos. Hoje estava apático, né? Foi derrubado no final do segundo round, sem muito espernear. E a mesma coisa no começo do terceiro. Parecia ali conformado por baixo, tentando fazer uma meia guarda, mas não arranjou nada. Diria até que, considerando os últimos nove anos, essa é a derrota mais dura, o maior balde de água fria para o brasileiro. Porque o Chiesa era desranqueado e vencível. Mas RDA não deu as caras. E eu explico o racional. Nessa janela de tempo, ele perdeu para o Habib, para o Tony Ferguson, para o Eddie Alvarez, Kobe Covington, Kamaru Usman e Leon Edwards. Todos foram campeões do mundo, ou campeões interinos, ou fazem parte da elite dessas categorias. O Chiesa é duro, não me entendam errado. Ele está invicto em três lutas com 77 quilos, mas não o vejo como elite. O vejo um ou dois degraus abaixo. Ele foi finalizado pelo Anthony Pett e pelo Kevin Lee, dois caras que o dos Anjos dominou. Se o dos Anjos agora vai perder a quinta posição no ranking, talvez caia até mais. E no ano que completa 36 anos, pode ter certeza absoluta que ele sempre estará em desvantagem, atuando como meio médio. Já que o Dona White não vai abrir a divisão até 74 quilos, ele tem que considerar muito voltar para o peso leve. Ele disse semana passada, em entrevista ao PVT, que pesa em off de 90 a 92 quilos às vezes. Isso tem que ser estudado e repensado, se ele quiser ser competitivo nessa reta final da carreira. Já quanto ao Chiesa, maior vitória da carreira somada de um bom desafio feito ao microfone e empunhado pelo Daniel Cormier. Abre aspas. Kobe Covington, te vejo em julho. Luta boa para ambos, né? O Covington vai precisar se recuperar da derrota por nocaute para o Usman e o Chiesa passa a ter a chance de virar o número 2 do ranking. Mas como sempre, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essa pesada, dura derrota do dos Anjos? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Também falei sobre a derrota do Cigano, né? Uma noite terrível para dois ex-campeões brasileiros. Vocês conferem clicando no vídeo aqui do lado. Um grande abraço e até a próxima.